Distribuição Mega Filmes Excelente administrador Versão Brasileira Herbert Richards Estou ferido, administrador Sr. Vargas, pare! Ele está ferido É um bom soldado Obrigado, senhor Volte ao seu posto Disse algo durante o duelo, senhor? Sim, eu disse Me perdoe por não responder logo Mas detesto interrupções quando estou duelando Bom, o que o senhor queria? Apenas lembrar que estava praticando e não duelando A vida do soldado corria perigo Sua compaixão é justificada, Dom Diego Mas ele é só um soldado Não estava à sua altura? Ninguém está Vejo que não duvida de mim, senhor Deveria? Tem algumas coisas que eu gostaria de tratar com o senhor, Dom Diego Teria a bondade de me acompanhar até a biblioteca? É claro Venha, Manuel Excelência Posso voltar para o quartel hoje? Afinal, eu sou o comandante interino e não acho correto ficar aqui... Eu direi quando deve voltar para o povoado, sargento Não precisa pedir essas coisas Sua excelência avisará o que deve fazer Mas antes do senhor Greco ir para o povoado, ele disse que eu podia encontrá-lo hoje O senhor Greco não dá as ordens aqui Eu dou Sargento, por que não bebe alguma coisa antes que Bernardo leve a bandeja? Obrigado, Dom Diego Ei, pequenino Dom Diego, disse que eu podia beber vinho Obrigado Não, 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 eles não querem que eu beba lá dentro Eu vou beber aqui Graças É difícil para mim acreditar que o seu pai não discutisse seus planos com o senhor De alguma forma Discutir, excelência Meu pai e eu discutimos muitos planos Ele pensava na possibilidade de eu me casar Eu não estou interessado nisso Seu pai não lhe pediu para assinar um juramento Para lutar até a morte contra os inimigos do rei Quer que ajude a lutar contra os inimigos do rei? Não preciso de um juramento É só dizer o que quer que eu faça e eu faço Não é exatamente isso Por favor, não hesite me chamar se o nosso país correr qualquer perigo Antes de seu pai partir para a morte de rei Ele não deixou nenhuma instrução sobre o que deveria fazer em caso de ataque Não mencionou nomes Ou grupos de pessoas Não deixou nenhuma lista de nomes Quem é? Sou eu, sargento Garcia Entre Sua excelência está ocupada Não deve interrompê-lo O que você quer? É um homem que quer vê-lo, excelência Diz que é muito importante Ele disse o nome? Sim, é o senhor George Brighton Senhor Brighton? Ele está aqui na fazenda? Sim, acho que ele está aqui Pelo menos diz que está Fecha a porta, rápido Eu não entendo isso O que ele faz aqui? Quer que eu vá perguntar a ele? Ainda não Eu peço que vá para seu quarto, Dom Diego E permaneça lá Monte guarda na porta E cuide para que o sul do mudo também fique lá Sim, excelência Aproveite e peça ao senhor Brighton para entrar Ah, senhor Brighton Isso é maravilhoso Eu nem acreditei quando soube que o senhor estava aqui E quem é esse senhor? Senhor Brighton, Manuel Hernandes Um dos meus mais fiéis colaboradores Posso falar abertamente na frente dele? É claro Quer se sentar? Eu acabo de vir de Monterrey Eu não gosto de como as coisas estão evoluindo Eu não gosto mesmo Todos em Monterrey estão falando sobre Alejandro de la Vega E seus planos de formar um exército de cidadãos Eu posso garantir Que todo esse problema está sendo exagerado Alejandro de la Vega não passa de um tolo Com um pouco de imaginação E delírios de poder Será que nós realmente nos entendemos, senhor Farca? O dinheiro que ofereci ao senhor é para a União da Califórnia Uma colônia pacífica que não é prejudicada por brigas internas Não há colônia no mundo tão pacífica Onde um ou dois homens não queiram criar pequenos problemas Eu não me importo com um ou dois homens Mas o que me preocupa é uma rebelião generalizada Devastadora Criada pelo povo Eu posso garantir Que terei tudo sob controle Bom Posso preparar um quarto para o senhor na fazenda? Não, eu ficarei no povoado Já reservei um quarto na pousada Se o senhor me der licença Eu gostaria de descansar de minha viagem Eu só gostaria que soubesse que eu estou aqui Então Por que não volta ao anoitecer? Podemos falar sobre esse problema Certamente Por que ele tinha que vir? Por que esse idiota do Bela Veiga tinha que ir ver o governador? Justo agora Por que ele tinha que vir? Por que ele tinha que vir? Eu estou cansado de ficar de guarda lá fora É quente Tem mosquitos Eu estou com fome Eu quero ficar do lado de dentro Aqui não é melhor, cabo A vida de um soldado é dura Sim, sargento Muitas horas montando Pouco dinheiro Perigos Tristezas Ter que sair durante a noite Por favor, sargento Eu não quero dar baixa Eu só quero ficar aqui dentro Cabo, você não sabe como é bom ficar lá fora Aqui tem barulho E não tem conforto E... E... Tem um ladrão Nesta fazenda Está vendo, sargento Se eu estivesse aqui Isso nunca teria acontecido Eu acho que se você tivesse ficado de guarda lá fora Isto nunca teria acontecido Mas o senhor não mandou ninguém para me substituir Eu não como nada Desde o café da manhã Volte para o seu posto, cabo Eu mandarei alguém substituí-lo daqui a pouco Descubra quem são esses homens que participam do exército de Alejandro de la Vega Eu acho que o jovem de la Vega sabe quem são Eu acho que não Pelo que sei O pai está muito desapontado com o filho Acha que haveria outra lista em algum lugar A lenda que foi levada pelo Zorro? Isso é improvável Talvez possamos localizar o Zorro E pegar a lista com ele Localizar o Zorro? Só isso? Há meses tentamos localizar o Zorro E sempre que tentamos, falhamos Agora devemos resolver isso dentro de horas E o que você sugere? Poderíamos localizar o Zorro Eu sinto muito, excelência Diga alguma coisa Não fique aí sentado Tem alguém na porta Eu irei ver quem é D. Diego não está aqui? Está no quarto dele Um momento Espera Eu sei como descobrir o que queremos saber Rápido, atrás desse criado Não o deixe fugir Qual o seu nome, Piel? Eu sou Juan Sotelo Há quanto tempo você trabalha para os de la Vega, Juan? Há muitos anos, excelência Desde que Dom Alejandro era jovem Você sabia que Dom Alejandro voltou de Monterrey? Não, senhor Eu não sabia disso Sim, ele voltou E está descansando da viagem agora Mas ele me disse que quer que faça algo para ele Levarei frutas para ele Não, é outra coisa É outra coisa Presta atenção Bastante atenção Sim, senhor Você vai cavalgar até as fazendas vizinhas Fale com todos Diga que Dom Alejandro de la Vega voltou E que esta noite Ele quer uma reunião secreta aqui na fazenda dele Todos os homens que assinaram o juramento de lutar Contra os inimigos do rei Devem vir aqui hoje à noite Você entendeu, não entendeu, Juan? Não vai falhar, não é? Não vou falhar, senhor Irei agora mesmo, é Um plano brilhante, excelência Brilhante Me diga, acha que todos virão? Eu acho que ninguém suspeitará Quando um velho criado dos de la Vega der o recanto Mas mesmo assim Tudo o que eu preciso é pôr as mãos em um homem E fazê-lo falar E posso fazê-lo falar quem são os outros Pode parar de tocar, Bernardo Sargento Garcia Pode vir aqui um momento Isto pode arruinar tudo se não impedirmos Estão mandando Juan dizer aos fazendeiros que meu pai voltou E querem que eles venham hoje à noite Devo avisá-los que é uma armadilha Quer falar comigo, Dom Diego? Sim, sargento, entre Eu quero fazer uma pergunta O senhor confia em mim, não? Sabe que sou seu amigo Sim, Dom Diego Então eu quero que me faça um favor Quero que entregue este bilhete ao nosso antigo criado, Juan O Juan? Eu darei isso a ele Eu só posso lhe dizer isto O destino de muitos homens, inclusive o futuro da Califórnia, depende disso Procure Juan antes que ele saia a cavalo Está indo para o estábulo agora Farei isso agora mesmo Ah, sargento Acho que talvez seja melhor fazer isso em segredo Não diga ao administrador Claro Claro, Dom Diego O que está fazendo aqui? Devia estar de guarda lá fora O que você tem aí? Não estou vendo nada Não é aí, idiota O que tem atrás de você? Não sei, sargento Eu não posso ver o que tem atrás de mim Oh, roubando comida outra vez Eu estou com fome Eu também estou Mas você não me pega roubando comida, pega? Ah, eu já peguei sim Essa manhã o senhor estava... Não, fique mudando de assunto Pronto Pronto Olha só o que você me fez fazer, veja E agora, o que eu vou fazer? Eu posso comer? Um pedacinho? Só uma asinha É Quem é? Posso entrar, Dom Diego? Sim, sargento, entre Eu vim lhe trazer boas notícias, Dom Diego O administrador disse que não precisa ficar confinado em seu quarto Quanta gentileza Já tem permissão para andar em minha própria casa, é? Quando quiser, Dom Diego O senhor deu o bilhete a Juan Sotelo O que ele disse? Eu estava com um bilhete Quando de repente encontrei o Cabo Reis Ele estava pegando comida na cozinha Então eu... Um simples favor como entregar um bilhete Não pode fazer direito? Eu sei, Dom Diego, mas... Mas, 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 é sempre mais para o senhor, não é, sargento? Esta noite o senhor pode ver algum dos seus amigos morrerem Por causa de sua negligência Mas, isso não é importante, não é? Sim, é muito importante Darei o bilhete assim que ele voltar É tarde demais para isso, sargento Por favor, Dom Diego Eu não quis fazer nada errado Eu não sabia Como o senhor não sabia? Eu disse que o futuro da Califórnia poderia estar em jogo Eu não podia dizer nada além disso O que é que eu posso fazer? Eu farei qualquer coisa para reparar isto A única coisa que pode fazer, sargento É sumir da minha vista e ficar bem longe de mim Vamos alcançar Juan e avisar os outros para não virem esta noite Eu não sei se você, não sei se você, não sei se você Lá ele não. Onde está o sargento Garcia? Não sei onde está, mas o Dom Alfredo está aqui. Dom Alfredo! É, ele quer falar com o Dom Alejandro, mas eu tentei explicar que ele não está. Traga Dom Alfredo, Cabo. Nós o estamos esperando. Eu acho que nossa armadilha traiu a primeira vítima. Eu quero ver, Dona Alejandro. Não está um pouco adiantado para a reunião? Sabem sobre ela? Sim, sabemos tudo sobre a reunião. O problema é que eu quero ver Dona Alejandro antes que a reunião comece. Foi por isso que eu vim cedo. Infelizmente, ele está dormindo agora. Ele não deve ser incomodado até a hora da reunião. Fez uma longa viagem de Monterrey até aqui. Eu não sei o que fazer. Eu acho que fui o último a assinar o juramento. Deixei Dona Alejandro me convencer um dia antes que ele partisse para Monterrey. Mas o senhor assinou o juramento, não? Sim, eu assinei. Mas gostaria de retirar meu nome. Eu vou me mudar da Califórnia. Eu não desejo me envolver nessa luta, senhor. Se o senhor foi o último a assinar, então viu os nomes dos que assinaram antes do senhor? Por que pergunta isso? É muito simples, senhor. Vai me dizer o nome de todos que assinaram. Por que não pergunta a Dona Alejandro? Porque estou perguntando ao senhor. Como existia? Por que não, não tem nada. Nem um �inho ou um pedido. Como você pode falar com os nomes dos 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 nomes? Eu posso garantir, senhor Que se eu atraso em falar Será mais desconfortável para o senhor do que para nós Aliás, suspeito que Manuel possa gostar disso Ainda não está preparado para falar, senhor? Manuel, traga a vela Logo, nós conseguiremos arrancar informações desse idiota Amarre-o na cadeira Eu acho que não levaremos muito tempo para fazer o falar Alguém quer vê-lo, excelência? Só um instante O que é isso? O que significa isso? Não é nada, senhor Brighton Só um pequeno problema de disciplina Tire-o daqui Quem é o senhor? E o que está fazendo aqui? Eu não responderei nada até que me soltem Eu sugiro que soltem este homem de uma vez E eu sugiro que pare de fazer sugestões Eu não recebo ordens do senhor Eu acho que mentiu para mim, senhor Varga O senhor está envolvido em alguma coisa suja Eu preciso do senhor Ou do seu país Ou do dinheiro do seu país Existem muitos outros que pagarão mais E não farão perguntas Pelo que eu soube, senhor Varga O senhor não tem condições de entregar a Califórnia a ninguém Por que tinha que estar aqui a essa hora? Senhor, o que faremos com ele? Silêncio, me deixa pensar A vela, o que aconteceu? Apagou Eu sei que apagou, seu idiota Encontre-a, encontre-a Acenda Encontre-a e acenda Rápido, rápido Acenda Eu vou acender Rápido Um momento Zorro Depressa, fulge a Dom Alfredo Atrás dele, Manuel Estou avisando o senhor Se machucá-lo vai ter que se ver comigo Pegue-o Largue a espada, senhor E não tente gritar Ou será o último grito do águia Também não espere a reunião especial desta noite O último convite acaba de ser cancelado Põe suas mãos para trás Eu estou desarmado Mas eu não estou Lembre-se do que o Zorro disse Vai ter que resolver com ele se não me deixar ir Eu não tenho medo do Zorro Pare Abaixe esta coisa Cuide da sua vida, sargento Eu cuido da minha Senhor Abaixe esta foice Se interferir, sargento Vai prestar contas ao administrador E se machucar a Dom Alfredo Não vai viver o suficiente para contar a ninguém Pegue-se o cavalo, Dom Alfredo E suma daqui logo Não posso fugir, sargento Não vou deixar que lute com ele sozinho Esta batalha é minha Por minha culpa que o senhor está aqui Agora fuja enquanto pode Eu cuido disso sozinho Vai ser expulso do exército Por isso você vai ver Mas você vai ficar com dor de cabeça Sim, eu sou o meu Onde está Dom Alfredo? Ele foi embora Foi lutando Eu não queria matá-lo Mas ele tentou me matar O senhor é um bom homem, sargento 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 O senhor é um bom homem, sargento